E aí, beleza? Pra você que não me conhece, meu nome é Alessandro, mais conhecido como Negão. Pra você que já me conhece, eu te peço que, por favor, se você ainda não for inscrito no nosso canal, se inscreva, deixa o like, aproveita, compartilha o nosso conteúdo aí que você estará nos ajudando muito. E aí, meu anjo? Muito bem, Alessandro. Vamos falar aqui sobre o jornalista Chico Pinheiro. Chicão! Que ironizou a prisão, a detenção de um jornalista português que estava vindo para o Brasil para participar, para cobrir as manifestações que aconteceram na Paulista. Aí a gente vê que a gente está indo... Jornalista comemorando... Prisão de jornalismo. E outro jornalista, foi essa grande crítica. Mas joga o parceiro aí que a gente vai dar uma olhada nisso. 30 segundinhos para você dar uma olhada no parça do canal que ajuda a gente a manter essa bagaça no ar. Se liga ali, ó. Fala, pessoal. Dessa vez eu estou aqui com o canal do Paracleto. Esse daqui que é o canal que vai fazer você dar risada aí, porque ele faz justamente humor com as personalidades políticas e do judiciário brasileiro. Eu queria pedir para você que viesse aqui no canal do Paracleto, pois não é nada fácil fazer esse tipo de humor, principalmente hoje em dia o chicote estralando. Dá uma chegadinha aqui nesse último vídeo aqui, ó. Faz um comentário, pois o seu comentário é muito importante para que o Paracleto continue fazendo um conteúdo ainda melhor. Se você quiser saber mais aí sobre o canal do Paracleto, o link estará no primeiro comentário e na descrição do vídeo. Pois bem, Alessandro, eu até mandei para você a matéria, que eu quero que você mostre aqui a cara do Chico Pinheiro. Beleza. Fazendo aí essa ironia. Chico não vai na corimba. Chico não quer corimba. Deixa eu abrir aqui a matéria da Revista Oeste, que diz o seguinte, jornalista Chico Pinheiro ironiza a detenção de colega português no Brasil. Aí, Alessandro, coloca aí que você vai ver o que ele escreveu. Fez até um L aqui com a mão, com a camiseta do Brasil. E escreveu aqui, ó. Olha em cima. Chega. Aí, ó. Jornalista Chico Pinheiro ironiza a detenção de colega português no Brasil. Chega, não. Aqui, chega, não. Escreveu. Mas olha só, por que ele escreveu esse chega? O jornalista Chico Pinheiro, de 70 anos, debochou da detenção do colega português de profissão Sérgio Tavares, detido na manhã deste dia do... O que? O licitador fala na hora que... Fala, pessoal. Ele foi detido no domingo, dia 25. Ele foi detido, meu, de quando ele estava desembarcando no aeroporto de Guarulho. Já estavam... Só ele, hein? Exatamente. Aí... Só ele. Aqui a Polícia Federal emitiu uma nota dizendo por que ele foi detido. Aí a gente vai explicar. Mas antes, vou passar aqui essa treta aí com o Chico. Para cobrir o ato pela democracia na Avenida Paulista, o ex-apresentador da Rede Globo escreveu em seu perfil Chega, não. Aqui, chega, não. Ao colocar a palavra chega em maiúsculo, acompanhada de sinal e exclamação, Pinheiro fez um trocadilho com o nome do Partido Conservador de André Ventura, que é Chega. Nome do partido. Candidato ao cargo de primeiro-ministro nas eleições de Portugal no final do ano. A reação da maioria dos internautas foi de críticas a um jornalista comemorando a prisão e intimidação de jornalistas, conforme escreveu o maestro e compositor Tom Martins. Os as séclas do regime perdem o pudor de parecerem democratas, afirmou o músico. Caem as máscaras e revelam-se que são, de fato, cupinchas de ditadores. Nossa, o cara foi... Enfim, foi criticado porque era um colega de jornalista e ele tomou esse posicionamento, não agradou aí a muitos. E aí, Alessandro, tem uma nota aqui da PF dizendo por que o jornalista foi detido, né? Ele estava ali, chegou ao Brasil e diz a PF que é um procedimento normal, né, de verificação. Parece que ele tinha postado nas redes sociais que viria para o Brasil para cobrir a manifestação de domingo, só que aí a PF questionou, e aí, cadê seu visto de trabalho? E ele não tinha um visto de trabalho. Você está entrando como turista ou como alguém que está vindo cobrir? Porque se for para o turista, não pode cobrir, porque sabe que o Brasil é muito rígido com essa questão de visto, de você estar vindo para trabalhar ou para... É, o Brasil é. Entendeu? Então tem toda essa questão. Ainda mais depois que fizeram a fronteira ainda, o muro. Exatamente, ó. Depois que fizeram o muro, então... PF se pronuncia sobre o caso de jornalista português levado para a delegacia. A corporação que se refere a Sérgio Tavares como indivíduo afirma que ele passou por procedimento padrão ao desembarcar no aeroporto de Guarulhos. Aqui, para não ter que ler a matéria toda, só vou falar aqui para vocês o que eles colocaram aqui, ó. Opa! A PF está conduzindo o procedimento padrão para avaliar a situação do indivíduo, verificando se ele está no país a turismo ou a trabalho e por quanto tempo pretende permanecer no país. Não, isso aqui a PF está de parabéns. Você entendeu? Porque, meu Deus, porque como seria o nosso país se todo mundo estivesse entrando aqui como se isso aqui fosse a casa da mãe Joana? Em vez de vir para turistar, está trabalhando com visto de turista. Nossa, porra. É para isso que eu pago meus impostos, Cleide, entendeu? Verificando se ele está no país a turismo ou a trabalho e por quanto tempo pretende permanecer no país, seguindo o protocolo regular de admissão de estrangeiros. Tal indivíduo teria publicado em suas redes sociais que viria ao país para fazer a cobertura fotográfica de um evento. Todavia, putz, eu preciso muito aprender essa para usar essa. Todavia, para isso é necessário um visto de trabalho, o que ele não apresentou. Entendeu? Entendi. Então, só para eu entender. Se ele não tivesse feito um tweet, estava tranquilo? Porque o problema, então, não é se ele tem visto ou não, é que ele fez um tweet dizendo o que ele faria. Ele deveria cobrir, aí eles foram verificar. É trabalho ou é turismo? Por que você veio aqui para o nosso país? Bom, o bom nessas horas é que a gente vê o quanto nossos impostos estão sendo brancados. Sim. Certo? Porque eu tenho certeza que essa quantidade de bolivianos, chineses, como é que é o nome, haitianos, e toda essa turma que eu trombo aqui, chilenos, e toda essa turma que eu trombo quando eu vou aqui no Cambuci, está todo mundo com o visto em dia. Ou eles estão todos procurando uma brasileira para ter um green card. Entendeu? Uma brasileira ou um brasileiro para ter um green card. Entendeu? Meu Deus do céu. Por que não ficou só no cara? Isso foi só uma verificação padrão. Foram muito criticados, viu? Por conta dessa questão do jornalista. Se tivesse ficado no cara... Ô, negão, isso é só uma verificação padrão, né? Carai. Bagulho aleatório. É aleatório. Bagulho aleatório agora. Pô, aí tudo bem. Se tivesse ficado só nisso, estava suave. Malandro, essa foi. Se tivesse ficado ali, ó, só no... Ô, negão, por que vocês pararam o cara? Pô, negão, a gente parou o cara porque é uma verificação padrão. Isso é aleatório. Não é tipo, ah, a gente parou ele porque ele entrevistou o Bolsonaro. Pô, você... O Bolsonaro acha que é quem agora, carai? Não é por isso. É porque é uma verificação padrão. É aleatória. É no sorteio, ou sei lá o quê. Se tivesse ficado nisso, estaria sussa. Mas essa explicação de, ah, você... Ele postou que estava vindo a trabalho, mas ele não tinha o visto de trabalho. Aí eu tipo, mas isso aqui é o Brasil, né, mano? Tipo, desde quando estamos exigindo o visto? Ai, meu Deus do céu. É isso, velho. Eu notei, só sei que foi assim. Ô, na boa, Chico Pinheiro. Chico Pinheiro, tu é jornalista, irmão. Tu é jornalista, mano. É, pegou mal pro Chico. Jornalista, mano. O que que é isso, mano? Não pode, não pode. Mas ele é jornalista ou petista? O que vem em primeiro lugar? Não, não, não. Não tem boi, irmão. O cara é jornalista. Você pode ser o que fuma. Jornalista não pode... Jornalista não pode aplaudir umas coisas dessas. Não tem boi. Não tem boi. Jornalista nenhum no mundo pode... O cara pode odiar o Bolsonaro de pé junto. Um jornalista nunca pode ser a favor disso acontecer com outro jornalista. Isso não tem, não tem... Não dá pra discutir isso. Isso é uma coisa que não tem discussão. Um jornalista jamais pode achar legal isso que aconteceu. Jamais ele pode achar que isso tá certo. Não tem boi. Pô, eu fico mó triste vendo isso, mano. Porque aí você fala, porra, mano, pra onde tá indo o nosso jornalismo? Entendeu? Pois é. Antes de finalizar, 30 segundinhos pra você dar uma olhada no parça do canal. Que ajuda a gente a manter essa bagaça aqui no ar, ó. Dá só uma olhadinha nele aí, ó. Fala, pessoal. Dessa vez eu estou aqui com o canal do Giovanni Xavier, o Teacher Giovanni Xavier. É nesse canal aqui que você vai aprender a falar inglês de verdade. Por quê? Porque o Giovanni é professor e ele vai mostrar aqui várias técnicas que ele tem pra facilitar o estudo do inglês pra você. Dá uma chegadinha aqui no canal do Giovanni, porque ele tem vários podcasts aqui onde ele entrevista os alunos dele, onde ele entrevista pessoas de muita relevância, tipo eu, que tô por aqui também. Peço pra você que dê uma chegadinha aqui. Link no primeiro comentário e na descrição do vídeo. Se você quiser saber mais aí sobre o canal do Giovanni Xavier, o link está lá no primeiro comentário e na descrição do vídeo. Demorou? É nóis.